e é os guris vai é só rapaziada sejam todos bem-vindos ao canal é mais um vídeo só de outro sim ulitor 2 tudo bem com vocês espero que sim os amigos hoje em twitter aqui deste vídeozinho curto é está mostrando pra vocês aí um monte gráfico ele foi feito aí exclusivamente para pc fraco da rapaziada quem fez aí ó foi o ronaldo simulador dos créditos são todo dele vou deixar o link na descrição em direcionando vocês ao canal do ronaldo lá vocês façam download mas também assistam o vídeo tá que lá o ronaldo vai estar explicando o mais detalhe é o que muda tá neste gráfico ele foi feito para pc fraco e também a galera que tem um pc mais potente e pode também está utilizando a fazer como hoje eu vou estar mostrando pra vocês é o que melhora melhora clima melhor a textura melhora a gestão de sol do rapaziada as goteiras fica bem mais realista vou estar tentando ver se eu consigo colocar o comando da chuva aqui a casa não conseguia e vocês ele fica no canal do ronaldo que lá ele mostra todos os detalhes do gráfico beleza baseado é uma como vocês estão vendo aí essa imagem sem gráfico tá legal é bonito já né mas nem ao céu zão ele falhada e olha só lá tá vendo no último né lembrando que o gráfico é levinho e agora aí eu vou entrar entrando na pasta mod está mostrando pra vocês aí adicionando o gráfico mesmo mas lembrando que o gráfico tem que ser como perdão de máxima tá não pode estar abaixo de nada segundo ronaldo aí não você pode ter algum conflito então esse aqui ó mod gráfico é a lista para pc fraco rapaziada ronaldo simulador ele fez exclusivamente para pc fraco modzinha super leve rapaziada mostrando pra vocês aí ó falei show de bola o da gráfico configuração do clima tá bom conversão 2.0 aí ó e do bacana então bora conferir de novo entrando no jogo eu acho que é um show de bola mano e tá doido eu coloquei alguns mapas aqui testei no original também ficou legal agora estamos testando aqui no elite da rodagem também e bora lá pra fora então conferir e olha já pegamos com chuva rapaziada olha levantar os vidros aqui para ter partida e quando que eu tô cadáver original do jogo tá olha as texturas rapaziada olha essas goteiras que bonito cara você tá doido mano muito melhor do que o original né olha isso e mais realista aí não fica aquela coisa azulada ganha olha aqui ó demais né mano tá doido cara fora aí ó e não me tem uma câmera zero aqui por fora para vocês verem ao céu rapaziada e já deu uma boa modificada aí bastante questão das árvores também a textura e olha aí como ficou mais chique do bacana e olha lá é demais né mas vamos ver se a gente consegue colocar de dia aí ver se a gente não pega chuva e verificando aí então em questão de neblina agora também formando aí demais né e vamos tirar agora a chuva do jogo né eu acabei deixando a chuva no alto por isso que eu não tô conseguindo tirar ela aqui ó beleza estou no comando aqui vamos colocar 10 horas da manhã tá bom demais né é rapaziada colocou 10 manhã olha o sol lá sobre as nuvens mas né falei e não tá bonito o ano que o gráfico foi feito exclusivamente para galera então pcs mais fraco rapaziada e tem um pc um pouco melhor aí também pode estar utilizando beleza o ano disse que não tem problema nenhum tá colocando 9 horas da manhã já mudou lá a questão do sol olha que chique mano olha esse raio solar mano tá topo não moço diga só nisso aqui mais né olha as vacaiadas aí deu uma modificada lembrando que você não precisa estar utilizando no ultra tá ele deixou bem explicado então eu peço a vocês que assista o vídeo lá ele mostra que ele colocou o jogo no médio colocou o jogo no alto e este gráfico já melhora muita resolução para quem não consegue tá jogando aí no alto ou no ultra beleza rapaziada é uma era mais isso aí mesmo do bacana o aldão trazendo aí coisa boa para a galera top demais e tamo junto beleza ontem já peço aquela compreensão poder deixar o likezão e ajuda bastante tá você tá doido amigão obrigado pela presença de canal em vocês fiquem todos com deus tamo junto e até a próxima valeu